Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar um like nesse vídeo e compartilhar em suas redes sociais. Ainda que o público geral não consegue ver, mas o Senhor tem revelado os seus profetas, significa que nós entramos já na fase do final dos tempos. Quanto tempo vai demorar essa fase, nós não sabemos. Só Deus sabe, Deus Pai, Ele sabe o dia e a hora da vinda do nosso Senhor Jesus. Ninguém sabe, todavia nós sabemos que o início já foi dado e nós também cremos, através da palavra que o Senhor tem revelado nesses últimos meses, para uns anos, de que nós somos trabalhadores de última hora, são os trabalhadores especiais que o Senhor convocou justamente para essa última hora. E também somos o pequenino rebanho que está em Lucas capítulo 12, a quem o Pai se agradou em dar-lhes o seu reino. Então nós estamos totalmente relacionados com o reino, os trabalhadores da última hora e também no pequenino rebanho. E nós temos mostrado também que o Senhor, ao longo dos séculos, nesses 20 séculos da era da igreja, a igreja entrou em degradação profunda, chegando até o que é representado, simbolizado pela igreja em Tiatira, mas Deus iniciou a sua reação, sua restauração, até Sardes, mas Sardes restaurou alguma coisa, mas herdou ainda muitos vícios da igreja em Tiatira e o Senhor então vem restaurando a igreja em Filadélfia. E nós acreditamos que nos nossos dias, no final dos tempos, consolidou-se a condição da igreja em Filadélfia e acreditamos que nós, sem nos orgulharmos, nós estamos na base correta da igreja em Filadélfia. A condição da igreja em Filadélfia está se instalando no nosso meio. Estamos chegando na era do Apocalipse, porque o Apocalipse foi revelado, é uma revelação de Jesus Cristo, dada especialmente a João, para ele executar o ministério de João, principalmente no final dos tempos. É isso que nós vínhamos falando e hoje eu quero confirmar isso. Nós estamos na era do Apocalipse, estamos na era dos tempos finais, onde João Apocalipse é um livro que contém as palavras, a profecia destinadas à igreja. Então essa palavra de Apocalipse é para você e para mim. Foi escrita por João e enviada sob ordem de Deus para as suas igrejas. A revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Quer dizer, quando chega na condição da igreja em Filadélfia consolidada, volta novamente a ter uma fonte de profecia, uma fonte de profeta, uma fonte de palavra profética. Graças a Deus, durante esses 20 séculos quase que se perdeu a palavra profética, mas com a igreja em Filadélfia o Senhor restaurou a palavra profética. Nós tivemos já vários anos que o Senhor vem falando conosco e especialmente nesses últimos 4, 5 anos, a palavra profética tem sido muito forte, com muitas revelações e com muitas confirmações do Espírito, com sinais, com prodígios, com milagres e também com os próprios sinais do mundo secular, dos acontecimentos no mundo em que nós vivemos. Então, mais do que certos, nós estamos seguros, convictos de que nós estamos no momento de o Senhor abrir para nós a revelação das coisas que em breve devem acontecer, estamos já vivenciando. Nós não estamos como nas outras gerações, sempre viram o livro de Apocalipse como um livro que fala, às vezes, alguns têm terrores, têm horrores quanto ao livro, muitos sinais, coisas que fazem, que metem medo nas pessoas, e outras pessoas estudaram como curiosidade, tudo que vai acontecer no final dos tempos, mas nós não vamos estudar como curiosidade, não vamos estudar como as coisas que em algum momento remoto irão acontecer. Não, nós vamos vivenciar. Nós estamos nesse momento para vivenciar o que está escrito nesse livro. Por isso aqui fala, restaurando, Deus quer mostrar essa revelação para as igrejas, essa revelação é dada para as igrejas, mas Ele quer dar para os líderes das igrejas, para os seus servos, só que para dar aos seus servos, Ele não revela aos seus servos diretamente, mas Ele revela a um canal, esse canal era João, o apóstolo João. Então, Ele mandou um anjo notificar João, e João mostrou aos seus servos, e os seus servos nas igrejas, passam para as igrejas, porque as igrejas são, os irmãos das igrejas são os destinatários dessa carta que é Apocalipse. Também no versículo 3 diz assim, Bem-aventurados aqueles que lêem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Isto é, no momento em que nós estudamos para valer o livro de Apocalipse, não como curiosidade, mas para vivenciarmos, nós estamos já nesse tempo bem próximo da vinda do Senhor. Então, é importante a igreja que recebe essa palavra de Apocalipse, essa revelação de Jesus Cristo, nós devemos tomar com toda a seriedade, nós devemos ler, reler essas palavras, essas mensagens que estão sendo dadas, precisamos ler, reler o alimento diário, ruminar as mensagens, e também devemos ouvir as palavras dessa profecia, e devemos guardar as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Não só ouvir, mas ruminar e praticar, colocar na prática essas coisas. No versículo 11, diz assim, Dizendo o que vês, escreve em livro e manda sete igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, as sete igrejas são as destinatárias desse livro de Apocalipse. Aqui diz sete igrejas, mas aqui não fala sete nomes de sete denominações, por exemplo, a igreja, Deus é amor, a igreja, Deus é luz, a igreja, Deus é justiça, a igreja, Deus é santidade. Não, aqui não fala, aqui fala os nomes das sete igrejas que realmente existiram na Ásia Menor. Então, aqui nós mais uma vez vemos que Deus tem uma só igreja. Quando Ele nos regenerou, Ele nos colocou numa só igreja, desde os tempos passados, desde o dia de Pentecoste, quando foi gerada a igreja, até o final da Era da Graça. Todos os que creram no Senhor Jesus, nesse período, fazem parte dessa igreja e Deus só tem uma única igreja universal. Todavia, essa igreja, no tempo, em cada tempo, tem pessoas que creem em Jesus, que vivem nas cidades. E essas pessoas que vivem em uma determinada cidade, fazem parte da igreja daquela cidade. É assim que a Bíblia faz distinção de igrejas em cada cidade, não de nomes e denominações. E nós queremos ser fiéis, e graças a Deus, por causa dessa fidelidade, da base da unidade, Deus, então, tem nos encarregado da palavra profética, que é destinada a todas as sete igrejas, para toda a totalidade das igrejas. E aí E aí E aí E aí